Música Oi, que saudade de vocês, né? Gina Rieti chegando para apresentar mais um programa Gina Rieti e convidados aqui Pela TV Interlagos e TV Society Levando uma programação super gostosa para vocês Com artistas maravilhosos que vieram hoje aqui Marcar a sua presença aqui neste palco Maravilhosa casa toda aqui Decorada, iluminada, sensacional No centro de São Paulo Onde você, internauta, poderá estar também Vindo aqui uma vez por semana Passar horas agradáveis Aqui no centro de São Paulo Aqui no espaço Muz Na rua Bento Freitas, número 66 No decorrer de nossa programação Estarei passando para vocês Maiores informações Desta casa maravilhosa Onde a TV Society e TV Interlagos Está fazendo os programas E vou chamar para apresentar aqui Essa primeira atração Que não poderia deixar de estar comigo presente Em todas as nossas programações Um cantor que eu admiro muito Cantor e compositor Está agora com DVD lançando aí na praça Já está fazendo assim um grande sucesso Por isso ele está aqui conosco Por isso ele está aqui conosco Na TV Interlagos e TV Society TV Interlagos e TV Society A nova fusão As duas aqui na era digital Fazendo uma programação super maravilhosa Maravilhosa Chega para cá Tony Lima Tony Lima chegando para cantar Aqui agora Agora é fusão Viu Tony Lima Agora você canta para três TVs TV Society TV Interlagos e TV Momentos Vamos aqui então Aí apresentar o seu trabalho Novo DVD né Tony Agora sim né Tudo bem Tony Tudo Melhor agora Ótimo E como é que está o DVD Já está aí trabalhando Viajando muito Tony Graças a Deus Bastante Muito trabalho né Sim Muitos shows Sim Eu estou feliz por você estar aqui Mais uma vez com a gente Igualmente Principalmente agora Divulgando esse seu trabalho Aqui desse seu DVD Com certeza Tá bom O que você vai cantar para a gente hoje Tudo bem Eu vou começar cantando Morar em outro planeta Mas não vai né Por enquanto Não, não, não É uma canção que a gente tem Sim Junto com o Martins Neto E fizemos essa canção Morar em outro planeta Eu quero ouvir então Vamos lá E todos os nossos internautas Vamos curtir Tony Lima Grande sucesso Na TV Doce site E o TV E o TV E o TV Eu vou embora dessa terra Eu já cansei de ser um sofredor Vou conhecer outro planeta Pegar carona no disco voador Quando chega lá Eu quero vir a E.T. Quero viver uma vida diferente Aqui na terra eu quero me esquecer Não vejo a hora de partir rapidamente Eu vou embora dessa terra Eu já cansei de ser um sofredor Vou conhecer outro planeta Pegar carona no disco voador Eu vou embora dessa terra Eu já cansei de ser um sofredor Vou conhecer outro planeta Pegar carona no disco voador Aqui na terra eu não vejo mais futuro Muita mentira, muita crise, desamor Pouco espaço lá pode ser mais seguro Talvez encontre um novo superior Eu vou embora dessa terra Eu vou embora dessa terra Eu já cansei de ser um sofredor Vou conhecer outro planeta Pegar carona no disco voador Eu vou embora dessa terra Eu já cansei de ser um sofredor Vou conhecer outro planeta Vou conhecer outro planeta Pegar carona no disco voador Eu vou embora dessa terra Eu já cansei de ser um sofredor Vou conhecer outro planeta Pegar carona no disco voador Eu já cansei de ser um sofredor 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 Você fala do meio ambiente Você fala de todas as coisas em suas canções Então é por isso que eu admiro muito o seu trabalho Muito obrigado E agora passe o seu telefone de contato E o seu e-mail também O seu site Para as pessoas aqui da TV Society Interlagos Com certeza 011-3312-0707 Ou www.tonelimma.com.br Vamos mais um? Vamos sim Eu sou aquele cara Que fala com você Pelo telefone Fala de amor E te manda flores Todo fim de semana Eu sou aquele cara Que em altas horas Perto do seu sonho Eu sou aquele cara Que liga pra você Só pra dizer Te amo Eu sou aquele cara Que te adora Que liga pra você Fora de hora Desculpa se eu percubei seu sonho Menina Eu sou ninguém Pra te dizer Te amo Eu sou aquele cara Que liga pra você Que fala com você Pelo telefone Nos muros da cidade Desenha um coração E escreva o seu nome Eu sou aquele cara Que em altas horas Perto do seu sonho Eu sou aquele cara Que liga pra você Eu sou pra dizer Eu sou pra dizer Te amo Eu sou aquele cara Que te adora Que liga pra você Fora de hora Desculpa se eu percubei seu sonho Menina Eu sou aquele cara Que te adora Que liga pra você Fora de hora Fora de hora Desculpa se eu percubei seu sonho Menina Eu só liguei pra te dizer Te amo Eu sou aquele cara Eu sou o que Eu sou o que Por esse Brasil afora Tony Lima tem viajado muito E eu tenho uma grande Admiração pelo seu trabalho, Tony Eu também, por você Para você curtir Tony Lima Na TV Society e na TV Interlagos É só você entrar no nosso site e curtir Porque o DVD dele lá Está todinho passando Para que você, meu amigo, minha amiga Minha querida, que está aí Sentadinha, não fique triste Fique juntinho com a gente E curta essas atrações Que a TV Interlagos e a TV Society Leva para vocês E esses aplausos São para vocês que saem de outro lado Muito obrigada Obrigado Tony, é um prazer que me subiu E parabéns mais uma vez Pela sua estrutura maravilhosa que você sempre tem Vamos continuando com as nossas atrações Chamando para cantar E cantar bonito Eulene de Souza Aplausos Pega o microfone, meu querido E aí, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, boa noite Beleza? Boa noite, tudo de bom? Boa noite Prazer em estar recebendo você aqui, né? Novamente na nossa Mais uma vez com você e todos os internautas que estão Na nossa programação Então, cante aqui essas músicas bonitas Que você também sabe cantar Beleza? Tô tentando Vamos aí, aplausos Eulene de Souza Misteriosa Oi 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 Te vejo caminhando Te vejo passando Nesse trânsito quase transitável Só no semáforo que eu me desabafo Pois eu paro Pois eu paro Te reparo Te encaro E te falo Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Oi Mas fica aí Parada Me filmando Fica cismada Fica cismando Não diz nada Nesse olhar De mistério Te ofereço carona Te impressiono Entra no carro Que eu te levo Oi Misteriosa Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Não sei onde você mora ou trabalha Não sei seu nome Me dê seu telefone Eu juro que te ligo E procuro E encontro A hora que você quiser Onde estiver Eu vou Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Eu juro que te ligo Te procuro Te encontro A hora que você quiser Onde estiver Eu vou Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Não sei onde você mora ou trabalha Não sei seu nome Me dê seu telefone Eu juro que te ligo Eu juro que te ligo Te procuro Te encontro A hora que você quiser Onde estiver Eu vou Eu vou Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Oi Misteriosa Quero te conhecer melhor Eu vou Misteriosa Quero te conhecer melhor Eu, Lê de Sousa, aplausos para a Kelly Muito bom, tudo isso você encontra aqui no Espaço Muz Na rua Bento Freitas, número 66 Para você também agendar aqui a sua programação Você pode estar ligando aqui no 3361-4160 3361-4160 Você fala com o Carlito e faz aqui a sua programação Você pode estar fazendo o evento Você pode estar marcando o aniversário aqui a portas fechadas Com seus amigos, com suas amigas Você pode estar fazendo aqui várias coisas Aqui eu tinha convenções Vocês podem estar agendando aqui no centro de São Paulo Rua Bento Freitas, número 66 O telefone é 3361-4160 Fala com o Carlito Este programa tem a produção de Alba Chaves Para você se apresentar aqui na TV Interlagos e TV Society É só ligar para Alba Chaves, que é a nossa produtora No telefone 3222-1990 Eu, Lê, o telefone de contato, evidente E mais uma música para a gente curtir 011-39-02-4256 Para comigo com a Gina A gente está... Está tudo certo Show beneficente, eu pago A gente está indo aí Levar alegria Muito bom Mais uma, eu, Lê Essa de minha autoria Vamos brindar nosso encontro Aplaudir, eu, Lê Quem é você que me apareceu assim Tão de repente De onde vem? Por que não falar comigo? Ficou tão indiferente Quem é você que me apareceu assim Tão de repente De onde vem? Por que não falar comigo? Ficou tão indiferente Cabelos cacheados nos ombros Molha, molhado Molhou os olhos meus E foi embora sem dizer nada Sem um adeus E foi embora sem dizer nada Sem um adeus Hoje é sábado E outra vez estou aqui Quero encontrá-la novamente Pra ver se você sente O mesmo que eu senti Um convite Espera por nós dois Nesta mesa Venha brindar o nosso encontro Ou quem sabe um novo amor Entre dois copos de cerveja Quem sabe hoje é nosso dia Não deixe pra amanhã Talvez isso não aconteça Sou todinho seu Espero que você diga Diga o mesmo que eu Sou todinho seu Espero que você diga Diga o mesmo que eu É noite É noite Nunca se sabe o que pode acontecer Outra vez estou aqui Estou aqui esperando por você Quem sabe no cantinho do seu coração Há um lugar e uma razão Para o meu viver Quem é você Quem é você que me apareceu assim Tão de repente De onde vem Por que não falar comigo Ficou tão indiferente Quem é você Que me apareceu assim Tão de repente Tão de repente De onde vem Por que não falar comigo Ficou tão indiferente Cabelos cacheados nos ombros Molhar molhado Molhou os olhos meus E foi embora E foi embora sem dizer nada Sem um adeus E foi embora sem dizer nada Sem um adeus Hoje é sábado E outra vez estou aqui Quero encontrá-la novamente Pra ver se você sente O mesmo que eu senti Hoje é sábado E outra vez estou aqui Quero encontrá-la novamente Pra ver se você sente O mesmo que eu senti Um convite Espera por nós dois Nesta mesa Venha brindar o nosso encontro Ou quem sabe Um novo amor Entre dois copos De cerveja Quem sabe Hoje é nosso dia Não deixe pra amanhã Talvez isso não aconteça Sou todinho seu Espero que você diga Diga o mesmo que eu Sou todinho seu Espero que você diga Diga o mesmo que eu Diga o mesmo que eu Sou todinho seu Espero que você diga Diga o mesmo que eu Eule de Sousa Chega pra lá Eule Vamos mais pra ela um pouquinho Vamos mais pra ela um pouquinho Um pouquinho pra lá Eule É aqui na luz A gente tem um brinde Tá muito bom Só sucesso né Vamos cantar mais uma? Vamos lá Então manda aí que eu quero ouvir É um shot Shot Vamos lá Vamos curtir Eule de Sousa Aplausos Eu convidado para uma excursão Numa cidade do interior Onde encontrei meu amor, minha paixão Eu passei a mão no segredo do amor Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá O ralo enrola, tem que rolar Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá Só não bilisca a cabeça do papá Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá Só não bilisca a cabeça do papá Nesse momento que passamos de repente Entre mil beijos a gente se entregou Entre nós dois tudo acontece simplesmente Mas o que me importa é o laço forte do amor Entre nós dois tudo acontece simplesmente Mas o que me importa é o laço forte do amor Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá O ralo enrola, tem que rolar Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá Só não bilisca a cabeça do papá Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá Só não bilisca a cabeça do papá A noite alta, céu e zonha até agora Ainda me lembro o tempo todo eu e você Dançando chote com chamego a noite afora E no deite rolo vir o dia amanhecer Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá No ralo enrola, tem que rolar Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá Só não bilisca a cabeça do papá Bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá Só não bilisca a cabeça do papá Só não bilisca a cabeça do papá Bilisca aqui, bilisca aqui, bilisca ali, bilisca lá Bilisca aqui, bilisca lá Euler de soja Euler, vem pra cá Euler A Rosane também, obrigado Um abraço a todos Muito obrigado Um carinho grande pra você Até uma próxima, se Deus nos permitir Eu estou aqui no Espaço Muz Na rua Bento Freitas, número 66 E aqui também tem karaokê E você passa noites agradáveis aqui no karaokê Você vem aqui, você canta, você toma aí a sua cervejinha gelada Toma o seu suco, você passa horas agradáveis aqui no Espaço Muz Na rua Bento Freitas, número 66 Karaokê é aqui no Espaço Muz E vamos continuando agora com a nossa programação Vou chamar um artista que gosto muito de ver ele se apresentar aqui nas TVs online E vem pra cá, Edivaldo Batista Pra lá, Edivaldo Opa, é um prazer estar com a senhora mais de uma vez É um prazer maravilhoso É um prazer maravilhoso E esse pessoal se público aqui maravilhoso E essa casa Vamos aplaudir aqui o Edivaldo Essa casa está de parabéns pra vocês Nem se compara com o lá É outra coisa que é Obrigada, essas prazos todos são pra você, viu, Edivaldo O rapaz ali estava beliscando muito, cadê ele, hein? É E agora está aí com Está aí com a bebezinha aí Está aí com a bebezinha aí Essa família maravilhosa, os amigos, que estão aqui comigo Que é um trabalho no tudo Sempre, onde eu vou Levo junto comigo Está comigo Muito bom, muito bom Muito bom Pra mim, Jesus falou assim Não me interessa dinheiro, não me interessa nada É Interessa a humildade do cliente pessoal Ah, ele é o Edivaldo E adora esse público maravilhoso, né? Esse público aqui aplaudindo, Edivaldo Com a família linda, maravilhosa E aquele cabra ali que é gente fina também, hein? É empresário também, hein? Pois é, está vendo? Gente maravilhosa Edivaldo, vamos cantar? Opa Vem ter bronca aí, segura Edivaldo Estão pensando em você Vindo, eu estou sonhando, eu estou te vendo Perco a noção do tempo Por isso, meu sentimento Seu nome Dá uma vontade de gritar Seu nome Seu nome Seu nome Pelo telefone pra ligar Pra onde? Pra onde? Dá uma vontade de gritar Ser nome, ser nome Pega o telefone pra ligar Pra onde, pra onde Vamos lançar, sangue! Esse é o som, o Krause dos Cedrados e Produções Vejo em todo lugar toda ilusão Coisas do coração Fantasia Chego a sonhar, chego a pensar Sonho com você a cada dia Dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde, pra onde Dá uma vontade de gritar Seu nome, seu nome Pega o telefone pra ligar Pra onde, pra onde É sucesso, então, Brasil Domingo é o Rodrigues Abraço maravilhoso pra você Do cantor mais romântico do Brasil, vai! Gravando seu DVD, ao vivo! É só o Saga Show, que é aquele abraço! Obrigado! Edivaldo Batista Obrigado, obrigado, obrigado Edivaldo Batista, eu digo sempre que é aquele cantor Que tem, assim, aquela humildade É um cantor muito família Em todos os programas que ele participa Ele está sempre levando essa família maravilhosa A esposa e os filhinhos Tenho muito prazer em receber você nos meus programas Obrigado, muito prazer estar com você de novo, né? Em respeito, eu estou levando você a sua imagem A TV Interlagos e a TV Society Está levando a sua imagem para o Brasil e para o mundo É a imagem família Obrigado, é um prazer fazer isso por mim Só Deus você que vai produzir isso É a imagem família Então, por isso, todas as vezes que você puder estar em nossa programação Eu tenho o prazer de recebê-lo Fala o nome da esposa e o nome dessa criança Essa aqui é minha esposa Solange, minha filha E meu filho, outro que está dormindo também Não deu pra ver que ele está dormindo também no garrinho É verdade É o outro que deu pra vir Mas a próxima vez ele está junto Então, em homenagem a todas as famílias brasileiras E por que não você que está aí lá no Ceará Está tão longe, não é verdade? Brasil é isto Brasil é humildade Brasil é simplicidade Tem um outro lado da corrupção Que depois eu vou falar nisso Mas agora eu vou representar aqui Na pessoa do Edbaldo Brasil Família Obrigado Aplausos para o Edbaldo Aplausos para os corações Apaixonados de todos Essa é meu amigo Elk Bruno Senhor Ao vivo Gravando seu DVD Pra todo o Brasil Essa música vai pra minha amiga Milênia Minha amiga Gisele E a Silmara Gatinha do meu coração E pra minha amiga Fernanda Aquele abraço Fazia o dia bonito Quando ela chegou Nasinha no rosto as marcas E o sol queimou Visse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E nem se pode entrar Como se me conhecesse Ela me encontrou Seu passado de aventura Onde ela passou Sem amor e preconceito O amor Te aceitei Num mês e pouco mais tarde Com ela eu me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei No seu pão e sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Quando dizia Em uma mulher Fazia o dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Eu não sei Eu não sei Divaldo Batista Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Passa aí o telefone Para o pessoal Ligar para você O telefone para o pessoal É 011 São Paulo 79 7995 5829 E 68 6899 2518 Fala com o Edivaldo mesmo Ou então ligar para a Alba Chaves Alba Chaves Produções também E a minha amiga Gina Grande empresária Forte Muito obrigado E não esqueça Gostei com você também Na gravação lá Na beira da praia Lá na praia Poxa era um prazer Você vai estar lá também Mas vamos aplaudir o Edivaldo Mais uma vez Muito obrigada Pela sua presença Pelo seu carinho E por essa família Linda que você tem Até uma próxima Oportunidade Se Deus assim nos permitiu Mais bem Obrigada Edivaldo Fazer mais uma Só uma Tem mais uma ainda Opa Então vamos cantar Edivaldo É seu amigo Cristiano Neves Um abraço Com o amigo Fernando Santeiro E essa obrigação Meu Deus São o Claudio dos Sagrados Por toda a profundidade Mais uma vez Obrigado pelo estúdio E quando eu estava nos braços De uma mulher Eu dei o desprezo Aquela que tanto me quer Um envolvido por uma Outra paixão Aquela que eu tanto amava Não dei atenção Uma gata Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou E isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Fez essa maldade Meu lar foi tão destruído E hoje me resta saudade A mulher que dizia A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já se desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que eu fiz Eu estou pagando Uma gata Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou E isso foi o meu mal Alguém que sabia de tudo Fez essa maldade Meu lar foi tão destruído E hoje me resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora com outro Nunca mais voltou O mundo pra mim Já se desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que eu fiz Eu estou pagando Por tudo que eu fiz Eu estou pagando Por tudo que eu fiz Obrigado Obrigado Vamos aplaudir Edivaldo Batista Muito forte Edivaldo Obrigado Edivaldo De Narete Voltem sempre A casa é de vocês Lembrando que todas as sextas-feiras O melhor vídeo-ok de São Paulo É aqui A partir das nove Tá bom? Convido todos vocês www.espaçomousse.com.br Daqui a pouquinho Vem o vídeo-ok aqui Pra vocês Cantarem Se deliciarem No melhor espaço Do centro de São Paulo Espaço Mousse Vem o vídeo-ok de São Paulo 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 Vem o vídeo-ok de São Paulo